Agora há pouco, a Valve soltou um update corrigindo diversos bugs no CS2 e nas notas de atualização, segundo eles, vários bugs em armas, luvas e adesivos foram corrigidos. Realmente, algumas skins foram corrigidas e estão melhores, mas a grande maioria das facas... A grande maioria das facas estragaram completamente. Se até então era apenas eu chorando naquele vídeo recente do canal sobre minha caramba de Doppler, agora é a comunidade inteira. Vai aí um spoiler. A M9 Emerald, que era linda e tava perfeita no CS2, agora tá assim. Não é só ela, várias outras estão horríveis e se a Valve não mudar... Mano, se a Valve não mudar vai ser um crash nesse mundo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, mais um vídeo sobre atualizações do CS2. Uma atualização aqui que veio meio quebrada. Sim, muitas skins foram corrigidas e estão melhores. É o caso, por exemplo, da skin Aquecimento de Aço, que agora não estão mais tão escuras. A Valve clareou muito o pattern. Essa diferença fica muito perceptiva aqui na minha K47 Blue Jam. Dá pra ver que ela tá muito mais clara do que era, embora isso tenha um lado ruim. Esses pontos roxos na skin, essas manchas, né, na cor roxa, são muito mais visíveis. Mesmo assim, tá melhor do que tava. Minha M9, inclusive, tá bonitona, rapaz. É louco. O Fax Lauder, que tava muito escuro, inclusive o Polex, tinha uma faca dessa e tava reclamando. Agora tá mais clara, tá mais bonita. Ao mesmo posso dizer da gama Doppler Phase 3. Essa daí, mano, tá... É demais. As combina em tudo são flores. E nesse caso, a minoria são flores. Grande parte das skins foram literalmente arruinadas. O que aconteceu com as facas Doppler, mano, é... É inaceitável. No Twitter tá todo mundo indignado. Com exceção da Doppler Phase 2, que agora sim é uma Pink Galaxy de respeito. Praticamente não tem mais manchas escuras, tá muito rosa, tá muito linda, tá perfeita. Todas as outras foram prejudicadas, inclusive a Safira. Pra quem não conhece, uma faca Doppler tem a fase 1, a fase 2, 3, 4, Ruby, Black Pearl e Safira. A Safira é a mais cara, a mais cara e chama Safira porque é completamente azul. Quer dizer, na verdade era. Isso porque a minha Butterfly Safira agora tem uma mancha verde aqui, perto da base da lâmina. Horrível. Mano, esse aqui tá muito feio. E olha que, no caso da minha Butterfly, até que tá suave. Eu já vi algumas aí que, mano, dá até dó. M9 Safira com duas manchas verdes horríveis. Uma na ponta e outra ali perto da base da faca. Caramba, e de Safira do Anomaly, então, tá parecendo uma Phase 3. Essa mancha verde aqui é inaceitável. E a Doppler Phase 3, que sim, era pra ter um tonzinho de verde, agora também tem amarelo. Não só amarelo, né? Tem dois tons de verde, dois tons de azul. Gente, de verdade, quem entende de CS, quem entende de skins, vê isso daqui e fica abismado. Esse skin aqui não era pra existir. Olha dentro do jogo, mano. Tá bonito, tá. Mas quem comprou uma Doppler não comprou isso, velho. Não, isso daqui... Isso é louco. A Phase 4, que era pra ser uma fake Safira, porque só tinha preto e azul, e mais azul do que preto. Agora tem um amarelo no meio da faca. Gente. Em compensação, as facas Black Pearl estão realmente legais, estão realmente bonitas. Tá um roxo... Chama atenção, tá uma parada diferente, eu gostei. E as Cubis também. Ok. Embora, parece que toda Doppler, no geral, ficou um pouco mais clara. E esse clareamento nas facas Doppler está deixando as manchas escuras mais nítidas. Isso não é legal. Porém, isso é mais evidente nas facas Emerald. Essas daí... Mano, eu tô com dó de quem tem. Olha a faca Emerald, mano. Uma faca que era pra ser só verde e só um tom de verde tem 50 tons de verde. Tá muito feio, né? Fora as manchas escuras que... Isso aqui tá ridículo. Outro skin que tá errada é a skin Fade. A minha faca Fade, que inclusive é uma 100% Fade, era pra ter roxo ali só na pontinha. Sendo que o roxo tá indo até quase metade da lâmina. Não tava assim. E nem deve ficar. Outra faca que estragou completamente, e aqui, mano, aqui eu me dei mal, é a Marble Fade. Tem um League na minha Fire Em Ice. No menu, até parece que tá bonitinha, mas eu vou mostrar no game. Deixa eu equipar aqui. Onde era pra ser vermelho, tá laranja. Tá amarelo. Tá louco, mano. Só não tô tão triste porque, primeiro, eu sei que isso é um bug e a Valve vai corrigir. E, segundo, aparentemente eu tô safe, velho, porque é o seguinte. Lembra daquela Vice que eu comprei no CSGO, que tinha um pequeno desgaste na mão direita, e aí, no CS2, esse desgaste não existe? Então, muita gente falando que os desgastes das luvas foram corrigidos. Porém, a minha, cara. A minha Vice continua 100%, sem desgaste nenhum. Nem na mão esquerda, né, o que, pô, já era normal, não tinha no CSGO, nem na mão direita. Aqui, ó, bonitinha. Sem desgaste, sem absolutamente nada. Lembrando que isso pode mudar, mas eu espero que não. Quer dizer, pelo menos, não a minha luva, as outras coisas sim. O que eu acho que aconteceu? Onde eu acho que foi o erro? O que parece é que a Valve foi clarear algumas skins, como aquecimento de aço e a Slaughter, e acabou clareando tudo. E aí, pô, clareou algumas que não precisavam ser clareadas, como a Marble Fade. Já aquelas que envolviam patterns muito complexos, como o Doppler e Gamma Doppler, misturou tudo. Misturou o que não deveria. Se vocês notarem aqui na minha Butterfly, por exemplo, é nítido que esse verde na lâmina é exatamente igual àquele verde na empunhadura. O nome disso é empunhadura, né, onde o cara pega. Empunhadura. É, é. Mas esse verde na empunhadura tá certo. A Safira sempre foi assim. Então, o que parece que nesse último update, sem querer, pegou um pouco desse verde na empunhadura e colocou na lâmina, coisa que não era pra acontecer. E eles vão corrigir. Agora, se não corrigir... Aí já era, amigos. Aí... Mano. Aí muitas pessoas vão perder dinheiro. Inclusive eu. Bem, sabendo que eu acho isso improvável, eu vou pegar essa Gutsinha Doppler e essa Navadia Doppler. Eu vou enviar agora para dois de vocês que usaram o Cupom Dog no que drop e preencheram o formulário que tá na descrição. Até o momento, 5.452 pessoas preencheram o formulário. Então, muito básico aqui. Sortear dois números entre 1 e 5.452. Sortear agora... Número 4.414 e 2.810. Vamos começar pelo menor. 2.810. Ó, usou o Cupom. Vou pegar o perfil dele e mandar para a Staff. Vamos ver se ele realmente depositou. Dois mil anos depois. Usou o Cupom, rapaziada. Então, ó. Pra ele... Gutsinha. E pro 4.414... Deixa eu pegar aqui, ó. Pra ver se ele realmente depositou. É. Depositou. Pra ele, uma Navadia. Lembrando que ainda tem mais oito facas Dopplers. Mais uma Alp Medusa com adesivo durado do Fallen. Muitos que ainda dá pra enviar. Use o Cupom no que drop. Preenche o formulário que tá na descrição. E é isso. Se inscreva no canal pra ficarem ligados de tudo. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal pra show 1337. Fá... Looou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho